A gente sai pra ir comer, aí ó, fica prestando atenção no restaurante, ó, a tela tensionada, só que essa, você consegue ver o contorno do LED, que é bem legal. E o Ice, o Ice vai fazer 19, não sei. Foi, beleza? Não, pode. Sério? Não, não. Tô fazendo isso aí, eu tenho um pouco de metodologia. Olha aí. Parece muito. Parece muito. Essa é a batata alburgo? Essa é a batata alburgo. Ai, eu queria gostar de bacalhau. Que delícia, a picanha. A gente veio pra trocar o ovo pela batata e acabou com o seu. A gente ainda era tipo... Com o três, mas... Atroz... Não, aqui é... Bahia do dois. Aham. Obrigada. Os três não gostei pra três, hein? Alguém quer? Realmente é um prato bem servido Influenciando as pessoas Já aqui, pedindo uma picanha A pessoa já está pedindo uma picanha também Aquela arquitetura aqui Que está no banheiro Para olhar O banheiro, né? Achei bem legal porque eles usaram o jogo do Demolição mesmo Eu achei que foi pouco esse sorvete aqui Estou achando bem pouco Vai cantar já? Vai, vai, canta, canta, canta Vai Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Eu acredito que eu fiz 48 anos Faz um pedido Fui tirar essa vela aqui Estava aqui em cima Aí eu puxei Na hora que eu fui puxar Esse negócio aqui é como se fosse um bolinho Aí isso aqui, ó Peguei quenta ainda Aí queimei os dedos aqui Olha como está Coramento, olha como é o bolinho Esse é o último colchinho, né? É. Vamos cobertura de morango. Morango? Silene. Mas eu não gosto. Uns R$8,50. Link. Passei. 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 Obrigada. Ai, que lindo. E aí? Não... Campeão de... Campeão de... 3 mundial 4 regional E aí pra ganhar ali Eita Pode esperar até 20, 20, 4 1, 5, 6 6, 8 1, 2, 3 Cache a alma pra fazer Não creio Vai dar um petanário? O bonito de concentração Tira esse aqui ó Não morreu não? Enventou E aí 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 Olha Hoje a gente vai fazer uma receita de um brownie Vamos ver se vai sair Porque eu nunca fiz isso Primeiro foi um ovo Preciso de uma... De um lugar pra colocar a gema Eita Eu acho que eu passei ovo no meu cabelo Vai pôr no café Vai pôr no chico. Vai passar com cheiro de ouro Ó Pega isso aqui Acho que eu passei ovo no meu cabelo Aí tu mesmo vai tomar o café e diz que eu não tinha que ter feito Ah é Porque aí você já Você já 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 faz o ovo no No café e toma tudo junto o povo antigamente não fazia isso? não tomava não tomava gema pura pra ficar forte lá, os dois filhos de Francisco nossa, esse negócio aqui é bem prático o meu modo o modo raiz pronto, já foi dois ovos agora a gente vai fazer uma clara em nuvem é bom começar pela temperatura menor pra não espirrar o ovo na cara da gente, né? oi? oi? aqui é tudo documentado qualquer coisa pode ser usada contra você oi Karina, me ajuda por favor, preciso de uma coisa aqui ó uma outra bacia pra colocar essa parte aqui é só que elas baciam tudinho depois é lá, Karina é grande ou é pequena? só que cabem o saquinho, os dois ovos e a água eu preciso também do negócio de medir pra colocar 50ml de água eu vou colocar 50ml de água agora não sei o que tem na parte é só o que eu tenho a gente tá filmando mesmo a coisa pro meu vlog eu não sei nem nada porque eu vou poder aparecer eu tiro as suas imagens pra você não me... oi? 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 quem não é peixe oi? 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 é porque aqui é tudo em... 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 all time, entendeu? se eu não me engano se o espírito não me engano alguém ia descartar essa semana nossa, eu tô passando na cara mesmo só mexer eu tenho eu tenho que ir eu tenho que ir mesmo tem que ficar mexendo tipo quando coloca a água fica assim meio mole não é tipo meio duro mas aqui ó menino quem mais sabe fazer bônus sou eu eu deixo na consistência perfeita oi? 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 oi agora depois de colocar os 50ml de água ele vai ficar assim né oi? oi? que não foi 50ml, foi 100ml pra poder ficar nessa consistência não existe não, esse é amarelo ai você vai mexer isso experimenta pra ver se tá bom e a manteiga? manteiga sai hoje? eita estamos usando o chocolate nos cabelos vai ficar bem bom né o meu cabelo é um buco Ixi, isso aqui vai ser ruim, duro desse jeito, qualquer coisa, na gordura, Matheus tá no meio da filmagem. Pode dar pausa, foi do vlog de ontem, tá filmando agora, lindamente linda, depois de colocar manteiga vamos mexer, né, esse povo vai ficar salgado com essa manteiga, mas a manteiga é só. Ela não dá muito salada não. Só as vendas que vão colocando o dedo na minha receita. Ei, não, vai chegar uma mulher, até roubaram o gato. Aí agora é só isso mesmo, né, ó, colocou a manteiga, a água, o ovo, a massa, eu vou colocar essa clara em neve. Fica achando que você não prendia esse cabelo, vai ficar caindo, o cabelo vai comer. Tem nadinha também. Você não tá reclamando de cheiro de cloro? É. Você já piqueu? Cloro. Cloro? Uhum. Quem tá com cheiro de cloro? Cabelo de milho. Se você for esse cloro também. Ei, o que foi isso ali? Não. Não é bom. Foi o lustre. Não, foi uma cesta. Chegando perto é um três pivota. Pode aqui a receita. Um três pivota lá. Se vai chegando perto, tem um quadrado. Aí depois mexe, 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 mexe com as mãos. Vai de novo. Mexe, 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 mexe. Tem que montar a forma. Assim, montada e enfarinhada. Essa aí é a neve todinha da cloro. Ei, Mila. Oi. Tirar as fotos da mesa. Tirei não, ninguém deixou. Nossa, Matheus, monta o meu prato assim, igual o teu, tá tão bonito. Né, você olha pra ti, Matheus, como tá bonito. Uhum. Uhum. Feliz ano novo! Uhum. Aí ele falou. Uhum. 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 Amém.